Oi vovô, oi vovó, aqui ó, com um pouquinho de soluço, faz bem, pra enrijecer o tórax, ficar forte, a preguiça, não quer nem saber de abrir o olho. Eu tô com soluço, vovô e vovó. Oi? Eu tô com soluço. Dá a mão aí, rapaz. Dá oi, tá? Oi vovó, oi vovô. Tchau.